Muito importante e preocupante, as ações de combate à dengue seguem intensas. Nessa terça-feira, mais uma vez, o carro Fumacê, disponibilizado pelo Estado, vai estar na cidade de Brusque. A caminhonete, ela é adaptada e aplica inseticida por um pulverizador instalado com inseticida para o combate ao mosquito Aedes aegypti. E dessa vez, as ações vão ser nos bairros da Zambuja e 1º de maio, a partir das 4 da tarde. Então, já marque aí, 4 da tarde o Fumacê vai passar nessas duas localidades. A Prefeitura orienta a população que mantém as janelas e portas abertas e recolham os animais de estimação durante a passagem do carro. Os bairros foram escolhidos de acordo com o número de casos e focos. Na semana passada, a cidade decretou situação de emergência em saúde pública por conta da infestação do mosquito transmissor da dengue, febre e chikungunya e, vale lembrar, zika também, iniciando uma força-tarefa de combate. Em Brusque, 4 pessoas já morreram vítimas da dengue. Mais de mil casos de dengue foram confirmados em Brusque e no Vale do Itajaí, isso só nos primeiros meses do ano. Os bairros com mais registros são Marluxi, Souza Cruz, Santa Terezinha e o Centro. Este médico hematologista explica que a evolução da doença pode ocasionar problemas nas células que circulam na corrente sanguínea. Isso pode mostrar o que a gente chama de dengue hemorrágica. Quando essas plaquetas reduzem de 100 mil, o normal é acima de 140, 150 mil, quando elas estão abaixo de 100 mil, a gente já passa a chamá-la de dengue hemorrágica. A função das plaquetas, na verdade, tem relação com sangramento, com evitar sangramento. Então, uma vez que eu tenho uma redução das plaquetas, eu aumento o risco de sangramento. O olhar atento é que pode fazer a diferença na hora de combater a dengue. Terrenos com mato alto podem ser limpos. As calhas, vistoriadas de tempo em tempo, é prevenir agora para não ter preocupação no futuro. O tempo assim, chuvoso, já é um alerta contra a dengue. É preciso atenção para evitar qualquer acúmulo de água. Aqui em Brusque, só este ano, quatro pessoas foram vítimas da doença. Por isso que uma força-tarefa está sendo feita para tentar reverter essa história. Já temos programado mais 18 mutirões até o final do ano, um sábado sim, um sábado não, praticamente, para realizar essa coleta de entulhos em todos os bairros, por todos os bairros do município. Um carro equipado com ferramentas inseticidas tem passado pelos bairros de Brusque. Mesmo assim, os 29 agentes de endemias têm tido dificuldades de contato com os proprietários das residências. Por isso que o pedido à população é para que os profissionais sejam recebidos nos espaços. Que situação, hein, gente? A mudança de conduta, de posicionamento da comunidade é importantíssima.